Empecei para aí seis horas até nos andar com o gado, não me puxava à escola, não ia lá, não me puxava aquilo. Queria andar no campo? Era. Depois com o gado? Era. Empecei logo de pequenino, queria que aprendêssemos, mas não me puxava. Mais novo era eu e ele ia a seguir. Os outros dois eram mais velhos, o Alfaiá também era mais velho. Hoje são 25 anos deste mês, faz 95 anos. Era, tinha aí seis anos, ou sei até, comecei a andar com os meus irmãos, ainda era pequenino. Mas puxava-me aquilo e depois ainda fui para a escola mais dessa idade para diante. Mas ia lá, escapava, a mim não parei. Ovelhas, era ovelhas. Dia e noite. Dia e noite? Vinha lá também? Ah, fazia aí. Guardava-as no campo, havia semeadas, semeadas. Tinha-se a guardar o pão, que era sejale. E guardava-se aquilo, tudo. E dormia-se por lá no campo, fazia-se uma bandeira, assim numa fraga, atrás de uma fraga. E elas dormiam ali e o sol ficava ali ao pé delas, toda a noite. E no verão dormia-se por lá, por exemplo, no verão agora, porque elas amarram no dia, agora no verão. Estão todo dia deitadas, depois de noite querem comer. A noite andavam ontem por o campo de noite e uma pessoa não dormia de noite, no verão. Olha, levava-me um bocado de pão e um cibo de queijo ou uma sardinha, não era como agora. Às vezes era só um, às vezes éramos dois, outras vezes era só um. E assim sozinho? Porque às vezes andava, o banho andava à parte, assim, metade de cada um, sabe? E um andava com umas, outro com outras. Olha, até para aí, há para aí 15 anos que acabei com isso. 70 e tal anos, comecei-me a encontrar doente, teve de vender o gado. Nunca trabalhei na terra, foi só com o gado. Sempre, sempre com o gado. Foi sempre boilho. Sempre, sempre, sempre. Sempre boilho. Ainda teve cabras há algum tempo, mas foi mais boilhas. Vendia às vezes, outras vezes comprava, devia-se o que elas davam, os borregos que elas pariam, iam-se às feiras e vendiam-se um corvo. Agora venia aqui a buscar-los às vezes à porta, mas antes era na feira de um corvo. Levavam-se a pé e ia-se a dormir ali em uma população que se chama maçorra lá à frente. Pôs-se a pé para lá e fazia-se lá negócio e vendia-se e comprava-se. A feira era duas vezes no mês, dia 8 e dia 23. Era labrador, bestas e vacas e tudo, ia tudo à feira a vender e a comprar. Havia aqui muito animal, aqui nesta população, nesta e nas outras, naquele tempo já. Agora há poucos animais. Destes animais grandes, bestas e assim, há poucas. Hoje a gente ainda ia cá uns três ou quatro rebanhos. Chegou cá a ver trinta rebanhos de gado. É um povo grande, veio cá pequena e a gente chegou a ter caixas de dez filhos. Dez filhos, sete, oito, era quase tudo. Hoje é um e nenhum. Andavam por lá tudo de ano. Sempre? Sempre. Só no inverno. Às vezes, quando era no inverno, o tempo frio é que vinham a dormir. Às vezes tinha queijando palheiros para não terem. E quando os toqueavam, tinham de dormir as colhidas por via de... não tinham lá, por via do frio. E era quando eles vinham à casa. Mas o resto do ano era sempre... Era. Por lá. As minhas por lá. Nesse tempo havia campo pastores. Havia cá para aí vinte ou trinta. Vinte ou trinta? Era no que se empregavam. E o gado não era deles, mais deles não era deles. Era... Pagavam-lhe. Os patrões pagavam-lhe. Era os que mais... Tinham mais propriedade. Que eram assim, ricos. Tinham o gado. E os pobres é que lhes guardavam. Ganhavam um salqueiro de pão e assim... E guardavam-lhe. Eu era dos meus pais e depois me fez até minha, sabe? Por fim, não. Por fim, não? Mas no princípio eu era dos meus pais. E depois depois... Casei-me e arranjei-as pela minha conta, assim. Havia lobos? Pois havia. Ainda... Mamaram umas poucas lobos. Lávamos por isso às vezes e outras vezes levávamos e ainda andávamos por ela. Quando eu estava assim no bardo de noite, chamava-se um bardo, assim, umas cancelas. Uhum. E eles saltavam e a gente nem os via de noite. Ele levava, botava um borrego, óbvio, uma gobeja. A gobeja era mais fácil, que era maior. Um filho cordeiro. Era fácil levar, né? Botava-lhe os dentes, tal. Atraçava-o na boca. Não havia que ele o tirasse. Era o médio que eu apanhava. Eles escapavam. Só queriam era... É, queriam era... E levando pronto. Não era no mesmo sítio, não. Era... Às vezes estavam deitadas à beira do rio, agora no tempo do verão, que elas acarravam. Estavam todo dia deitadas com calor. Juntávamos... Estávamos ali de carava todo o dia. Pois à noite cada um ia para o seu destino. Dia. À noite não, porque cada um tinha a espalharia para elas andarem. Só se podia jantar dia. Era estes terrenos aqui para a beira do rio e para aquilo. Tinha um dono, mas tinha de pagar aos donos. Por exemplo, ele não tinha terreno. Para a ter... Tinha de pagar aos donos do terreno. Havia ali uma casa para entregar os dinheiros. Uma casa de sócios, que eram os proprietários. Foi naquele dia que combinava, ia ali tudo a pagar. Por exemplo, uma área custava mais. Outra custava menos, cada um pagava aquilo que pertencesse. Naquela área. Cada um andava na rua. O marco-nos éramos nós. Tinha-mos de guardar. Tinha-mos de guardar. Por exemplo, eu era de outro senhor. Tinha de guardar o dele. E ele tinha de guardar o meu. Não é que tínhamos de guardar o gado. Sabíamos onde partia a zona. Ele não tinha marcos nenhum. Éramos nós. Por exemplo, olha. Partia aqui. Partia além. Eu ficava daqui para ali até além. Tínhamos de chegar ali e virar para trás. E o outro colega fazer igual. Aquilo estava já marcada. Depois, quando vinha o dia de pagar, cada um ficava naquela área. E dali até o outro era Danueano. Aquela área era mudada. Depois, quem tivesse mais terrenos, colhia na frente. Tirava, por exemplo, uma área que lhe agradasse. Outra ia ficando para os mais pobres. Era para nos mandar-se depois ao fim. Eu, naquele tempo, era em dinheiro antigo. Seis ou sete notas, ou contos, ou assim, era assim uma coisa. Era todos os anos? Era, pagava-se todos os anos. Era do dia 29 do mês do São João até o outro ano. Se não pagassem, não tinha onde trazer, sabe? Tinha de ser pago. A minha foi sempre isso. Nunca precisava. E de muitos colegas, mas outros não. Outros faziam lavoeira, faziam polopão, assim. E tinham gado, eram pastores e labradores. Mas havia cá uma data deles, eu e mais alguns, era só a sabida. Agora mudou muito, sabe? Agora acho que tem o gado, agora já é de outra maneira, sabe? Como é que é agora? Agora tem um carro para irem e virem. Não fica por lá nenhum, sabe? Vão e vêm todos os dias. Dão-lhe de comer na malhada, olha. Têm nas leias colhidas e botam ali de comer e não saem dali. E eles fazem aqui uma vida como um capitalista. Mas antes não era assim. Têm uma carrinha para irem e virem. Têm leiteiro que ele compra o leite, sabe? E antes fazia-se o queijo, antes fazia-se o queijo. Eu e os outros pastores, tudo fazia queijo. Porque não havia leitaria, sabe? Agora compra o queijo, vem aqui um carro buscar o leite, leva para a leitaria, quem quer vai comprar lá o queijo. E pronto, é diferente a vida. Vindiam, mas tinham de fazer em casa. E depois é que havia quem comprar. Por exemplo, a povação comprava. Vinha um queijeiro também já de fora. Uma carrinha já levava. Mas a maior parte era na povação que se gastava. Para a feira levavam já quem comprava. Sim, uma carrinha que levavam para ganhar alguma. Iam daqui de pé para a Mirandela como as bestas. A mesma raça de gado. Tanto era, agora já não era. Agora não era aumentar a outra raça. Tantos tinham assim, cornos assim. E agora é tudo mocha, não tem cornos. E são de outra raça. Mochas e branquinhas. E dão o dobro do leite às outras, sabe? As outras chamam-las ovelhas churras. As antigas. E estas não são assim umas branquinhas com ela muito curtinha. O que era de muito leite, sabe? Mas o leite é mais fraco. Desses não teve. Foi sempre a mesma raça. E naquele tempo era tudo assim, sabe? E agora já é quase tudo bem. Cá agora aqui na terra só estão umas dessa raça mocha. Mas as outras ainda são das antigas. Ainda há 3 banhos todas das antigas. Porque ali naquela leitaria só recebe leite das tais antigas. Das tais chamam churras. Ali naquela leitaria que é aqui no Carvajale. Só recebe leite dessas beijas. Porque o leite é melhor, sabe? As mochas são para outros lados. Casou? Teve filhos? Teve 6 e 3 de uma vez. Morreram. Eram 2 rapariguinhas e um rapazinho. Esta era a mais velha. Foi a que ficou. Morreram todos. Era a festa do Santo Plinário. Era uma festa muito grande. Naquela altura vinha cá gente dessas... Destas freguinhas todas aqui da Ronda. Era uma festa muito grande. Faziam aqui a precisão. Dava a volta ao povo. E depois ia aqui, àquela capela que está ali. Chamam o Santo Plinário. Faziam lá um reale. Aqui faziam 2. Aqui ali naquele arco. Era uma festa muito grande. Era agora nesta altura. Era. Era agora, olha. Foi ontem a precisão. Além da... E à missa. Mas não fizeram festa já. Foi só a precisão. Com o Santo. Além da capela. Comiam uns pão. Alguma sardinha. Assim um... Qualquer coisa. Não era como agora. Não era. Uma hortinha para colher a horta. Batatas. Plantavam as batatas. Feijão. Assim umas coisas assim. Tomatas. Assim uma coisa. Porco. Criava-se um porco. Depois às vezes matava-se para comer. Peixe. Peixe. Coelhos. Tinha? Uma duzia delas. Uma coisa. Peixe. Também comia às vezes. Peixe. Havia peixeiros no rio. Agarravam. Depois vinham a vender às aldeias. Fruta. Umas maçãs assim. Vinho. Uvas. Havia vinho? O que é que produzisse? Havia uvas. Muita vinha. Eu não comprava vinho. Não. Eu não bebo vinho. Agora o Meijão já tem vinho. Este já tem. Mas antes não. Tinha outras pessoas. Se quiseres para o vento tinha de comprar. Portanto havia cá uns casais grandes ricos. Tinham muita propriedade. Vendiam a quem comprava-se. Por exemplo ao povo. Quem precisasse um pouco. Vendiam. Uma duzia de sardinhas tinha de dar para uma casa de família. Para dez ou doze pessoas. Onde chegaram a ouvir. Chegaram a ouvir. A senhora conhece a Alain Foscoa. Chegaram a ouvir de lá. Pessoas a vender aqui uma caixa de sardinhas. Que foi lá a cabeça. Da pé. Passavam no rio numa barca que havia. No rio e vinham da pé. Vim de lá aqui. Da pé. Veja bem. E daqui também havia. Não iam tão longe. Mas iam por exemplo ali a ligar. Predo aqui. E umas provações cá aqui perto. Mas também iam daqui. Da terra vinha lá lá também. Meu Deus. Dantes vinha no comboio sabe a sardinhas. Vinha no comboio ali numa estação aqui. Passava-se o rio que havia também uma barca. Havia ali uma barca que era daqui o dono. Passavam os pipas vinho para lá naquele tempo. Num barco. E depois despachavam nos vagões no comboio. Aquelas pipas vinho iam para baixo. Lá para onde vinha e iam para a Casa do Douro ou para aí. Iam lavradores daqui com vacas. Havia vacas assim com carro. Iam a levar as pipas ou as pariças. Chamam-lhes as pariças. Depois passavam no barco para lá. E despachavam na estação do lado do rio. E saiam daqui. Três ou quatro lavradores. Havia cá muita vaca. A ganhar o aluguel sabe. Pagavam os donos do vinho. E iam lá com os animais a levar a pipa num carro. Depois passavam o vinho e levavam-nas para a estação. Eram despachadas no comboio. Iam para a Casa do Douro para despachar o vinho. Daqui naquele tempo que havia aqui muita gente. Assim moças novas. Iam tudo para Lisboa a servir. Iam no comboio para Lisboa. Ficou lá muita gente para Lisboa. Iam a saber da vida. Criadas para... Lá iam. Iam no comboio. E quando eram as festas agora deste tempo. Viam todos? Viam quase todos. Acabam as festas. Mas voltavam. Há por lá muita gente. E ficou por lá muita gente. Naquele tempo era a saída que havia. Não era a França. A França foi agora mais tarde já. Também iam para o Brasil já naquele tempo. Já naquele tempo já iam ou não iam? Já iam já. Já iam alguns naquele tempo para o Brasil. Mas França não. França foi já mais tarde. O Brasil, na América lá iam umas famílias de vez em quando. Mas não era assim um movimento como agora já. Agora iam muito para fora. Agora daqui toda a nação, todas as povoações iam. Foi muita gente para a França. Foi mais para a França. Foi para onde foi mais gente. Espanha também. Iam derramados as raparigas. Iam para as mercearias não era? Era sim. O mesmo tal, o Alfaiate. Ainda lá esteve. De novo esteve lá. De novo esteve. Mas depois apanhou lá uma doença. Teria aí 17 ou 18 anos. E veio embora e não voltou. Aprendeu a arte de Alfaiate. Nós, como éramos todos pastores. Éramos muitos. O lado era pouco. Eram santo e poucas. E então meus pais ensinaram lá a arte de Alfaiate para não ficarmos todos naquela vida. E lá ficou, porque os outros três fomos sempre pastores. Havia cá muito forno. E eles faziam ali o pão, coziam ali. E gastava-se aqui na aldeia. Eram laboradores. 10 e 12 pães cada cozidela. Tinha muito pão. Havia moinhos para moer. Era moinho. E algo aí ia por um terreno, por um terreno, assim por uma açuda. Praticamente é isto. Ia lá entrar ao moinho. E depois moinha ali o pão. Depois traziam a farinha aos donos, sabe? O do moinho era o moleiro. Chamava-se moleiro. Moinha o pão. E depois vinha a entregar aos fregueses. Levava daqui o pão assim em grão. E por lá é que movia. E depois trazia a farinha aos fregueses. Por exemplo, você dava para lá quatro alqueiras ou cinco pão. E ele me movia. Depois trazia-lhe aquela farinha. E você fazia aqui o pão e depois pôs em casa. Tirava-me a maquia ao moleiro, sabe? Depois trazia aqui a farinha à cara aos donos. Depois as donas aqui cozinham aqui no forno. O do forno também tirava um pão. Era um pão. Cada pessoa que cozesse era um pão que dava. E era assim? O dono do forno ia à forneira, já. E era assim? A Espanha. Sim. Já lá fui algumas vezes, mas foi de carro. Mas poucas vezes também. Foi. Mais novo nunca saí daqui, da terra. Ficou sempre. Então o seu irmão, que era alfaiate, trabalhava aqui, fazia, tinha oficina aqui na aldeia. Trabalhava aqui. Fazia calças, casacos. Não era só ele, havia mais, sabe? Naquele tempo havia. Havia mais? Quantos havia aí? Uns sete ou oito. E ele aprendeu? Alfaiate. Aprendeu com outros que já sabiam mais do que ele, sabe? Lá aprendeu. Faziam... Naquele tempo usava-se muito uma roupa que se chamavam... Vinha só da Espanha. Chamava-lopana. E produziam aqui essa pano, mas era contrapando. Aquilo era contrapando. Havia uns contrabandistas que iam à Espanha daqui uns homens para ganhar a vida. Levavam daqui a amêndoa. Por exemplo, vinte ou trinta quilos. Que elas eram às costas. E chegavam lá, negociavam. Mas aquilo era um contrapando. Havia guardas na Barca d'Alba. Guarda Ficale. E aqui, quando os saltavam ou tinham de largar o fardo, se não largassem, se não largassem, então levavam presos para a Espanha, sabe? Aquilo era um contrapando. E guardavam-se a vida. Café ou minério. Minério era uma pedra assim... Era uma pedra que tinha valor. Chamavam minério. E aquilo era em troca muitas vezes. Levavam ao menos e traziam outro produto. Mas aquilo era tudo um contrapando. Se fossem apanhados, andavam atrás deles. Se os agarravam, eles quando viam que os agarravam, largavam o fardo e vinham sem nada. Levavam-nos eles depois à guarda. O que apanhava a guarda, aquilo depois era armatado num quartel ou assim. As pessoas queriam ir lá comprar, né? E as pessoas ficavam... Os que traziam que era deles ficavam sem nada. E se os apanhassem ainda iam presos. E assim depois ficavam, compravam, faz dar conta que era já na guarda que compravam. Pronto, mas tinham... Eles é que lucravam já. Havia muitos aqui, muitos contrabandistas. Chamavam-lhes contrabandistas. Era um modo de governar a vida. Compravam aqui a amêndoa, levavam para lá. Trocavam por café ou por minério. E eles vendiam aqui e eles vendiam lá aos espanhóis. Mas aquilo era um contrapando. O guarda andava sempre sobre eles. Viam por essas aldeiras a vender. Por exemplo, a tal pana usava-se muito naquele tempo. Era uma pana... Durava muito tempo fazer uns calças, casacos. Faziam aqui os alfaiates. E de uma vez a guarda fiscal da barca... Ainda lhes vou contar. A guarda fiscal da barca vieram aqui, antes de nascer o sol, já aqui estavam. E os alfaiates, meu irmão e os outros, os colegas deles, tinham lá aquela roupa de pana para fazer. Do freguês, minha, por exemplo, das senhoras, calhaço ao caixão, tinham-nos lá para as fazerem. E levaram-las. Entraram a casa, levaram tudo. E depois foram arrematadas na barca d'Alva. E os donos ficaram sem nada. Meu irmão não ficou. Ficaram os donos que as tinham lá a fazer, sabe? Ficaram sem roupa. Que as tinham lá a fazer porque pagavam. Pagavam o feito e as fazerem. Mas quem ficou sem elas foi quem as tinha lá a fazer, sabe? E foram arrematadas depois na barca d'Alva, para quem quis. Mas depois já não havia responsabilidade, depois foi no posto, foram arrematadas. Havia, havia cá muita gente. Era no que se empregavam para aí uma dúzia de pessoas ou mais. Era nisso. Era vir e despachavam, por exemplo, para essas povoações aqui fora, a venderem, a distribuírem. Lá vendiam e para ir governar a vida, para tornarem a jantar para ir para outra vez. Era no ano todo o que faziam esse trajeto. Era na amêndoa. Era em todo o tempo. A pana era sempre. Agora já não surgei essa pana. Os contrabandistas traziam isso. Eles traziam isso? Traziam, chamavam o fardo. Traziam aquilo no fardo. E depois chegavam aqui e vendiam. Por exemplo, ele queria comprar um casaco ou umas calças. Comprava a eles. E depois mandava fazer o alfaiate. Ele tinha de comprar. Ele era só fazer. Fazer e tinham de pagar. E depois o feito, sabe, daquela obra. Ele fazia e o dono pagava. Eu tinha de lá. Entregava-lhe aquele feito e aquela obra. Para ele fazer. E depois pagava-lhe um tanto a ele. E eu ficava com a roupa. Era minha. Dava lá a fazer. Só tinha de pagar o feito e o que ele fazia. A mulher também era castureira. Também fazia roupas para as senhoras, para a mulher. E lá iam vivendo. Não era para enriquecer, sabe. Era para ir passando, para comer. Conhece a barca d'Alba? Sim. Olha, de uma vez havia lá dois contrabandistas. Havia lá mais, mas eu sempre dois à Espanha. E os tais dois, para salvar o fardo, foi ali já na barca d'Alba. A guarda fiscal já vinha a querer-los apanharem. E lá a coisa era, saltaram para o cemitério. Saltaram para o cemitério. Os guardas não saiam da malha que estavam dentro do cemitério. Mas chegaram à porta do cemitério e bateram. O que está para aqui? São o cardelho da barca d'Alba. Dei um arcado à minha delfina. Ela tinha morrido. Há guardas, desgraçados, a fugir. Sem medo. E salvaram os fardos. Eles iam para os campos, sabe? Por umas brevinhas assim, estretinhas. Por uns caminhos velhos. Para eles não tinham de cortar. Por exemplo, a guarda tinha de cortar os caminhos. Não iam por caminhos direitos, sabe? Era por esses termos fora. Pois lá para o rio que chamam-lhe de Jagda. Na barca d'Alba. Que os espanhols já tinham de passar naquele rio. Iam passar lá para cima. Uns passavam aqui, outros além. Mas tinham de guardar a guarda. Porque era guarda... Eram espanhóis e portugueses. E tinham... Do lado de cá eram portugueses. Mas os cá guardavam do rio para cá. Os espanhóis eram de lá. Se chamavam os carabineiros ou espanhóis. E iam... Era de noite que passavam, muitas vezes, no rio. E às vezes... Ainda se afogou um ou dois. Às vezes acontecia, não é? Às vezes... Usavam-se umas gingadas que eram da pele de uma cabra. E tinham aquilo e chamavam os outros. Ainda se afogaram pelo menos dois. Quem saiba... Um era aqui da nossa terra. E outro era da... Uma terra que eles chamam Puiares. Afogaram-se naquela... Chamavam-lhe umas gingadas daquilo. Eram os pés de umas cabrinhas. Partigavam aquilo. Lá lá... E outro era num feixe de canas. Chamavam-lhe uma gingada. Que eu já ouço um feixe de canas compridos. E eles metiam em cima daquilo. O que não sabia afogar, às vezes, era arriscado. Davam-nos... Por acaso, aqui na minha lembrança, só se afogaram os tais dois. Mas calhava, às vezes, sabe? Aquilo puxavam e depois tinham assim... Chamavam-lhe umas padelas com uma tábua e arramavam com aquilo, sabe? Arramavam com um barco. A senhora já tem visto um barco. Assim, arramaram um peixeiro. Peixeiros também é com isso que arramam, sabe? Mas aquilo, às vezes, aquilo era mais de... Era mais perigoso, sabe? Muitas vezes muitos salvavam-se. Não era por nulo acontecer, sabe? Mas salvavam-se porque os que sabiam nadar não tinham problemas. Os que não sabiam... Por acaso, aqui na minha lembrança, só aconteceu a dois. Eram aqui da nossa terra. Olha, deixou de vestir aí um peixe bem novinho naquela altura. Também era pastor. Mas fazia... Tinha um criado assim para guardar o gado e ele fazia a vida de contrabando para ganhar algum. Para criar os peixes lá, ficou... Ganhavam bem, sabe? O que era uma vida muito arriscada. Muito arriscada porque andava a fugir qualquer adeiro e ficavam sem ele porque se não largassem, uma vez, um adiante, um... que ainda esteve muito tempo preso lá. Deixou-se agarrar e ficou sem o fardo e esteve lá ainda muito tempo preso na Espanha, sabe? Ficou... Porque eles mesmo... Mesmo do lado cá, se os agarrassem, prendiam-nos. O que é? É que quando viam que iam apertados, já os agarravam, deixavam o fardo e eles já não faziam caso de os agarrar, já deixavam o que traziam. E depois aqueles fardos eles iam, agarravam-nos a guarda e levavam-nos para o quartel a guarda e depois aquilo era arrematado, sabe? Por exemplo, e a senhora dava mais, eu dava mais e depois entregava. Quero dizer, o termo era... Junto aqui com o urnão, com o termo de urnão, mas era Ligás, Barca d'Alba, Escalhão, Figueira... A senhora conhece... A senhora conhece Figueira, Barca d'Alba, Barca d'Alba é que partiu o rio. Vem um rio Agra, que é espanhol, e depois vem o nosso rio que vai aqui... Vem de Miranda para ir arriba, vem para ir arriba, se passa a Cinta, aquele rio, que é o nosso rio. E o outro era espanhol, chamam-lo rio Agra, que era onde passavam os contrabandistas, porque era um rio que naquele tempo no verão vava para o Caiagua, sabe? Porque no inverno chegavam, sabe, mal, chegavam-lhe a bater em água por aqui para passarem. Eles tinham de passar a pé e chuto para lá, tinham de passar nem água para irem, pronto. Lembra-se aqui da construção das barragens? Já era diferente, sabe? E depois do contrabando também não ia haver menos, sabe? Quando começou a vida a se mudar para melhor e muitos deixaram-se que isso porque era uma vida muito rigorosa. E depois só via aqui um homem, ele nem era daqui, mas caiu aqui. Esse é que o jovem mais tempo, ficou aqui mais tarde sozinho, ele nem era daqui, mas caiu aqui. E depois tinha um cavalo, chegou a passar com o cavalo no rio com o fardo e a guarda. Mas no jovem lá atrás, ele tinha um cavalo, passava o rio e depois já não caçava um jovem de cá. Essa com o cavalo nunca tinha? Com o cavalo, sabe? Mas já tinha outro modo? Já tinha outro modo, já. Ah, nas barraias isto já foi mais tarde. Já foi mais tarde? Já foi mais tarde? Já, sim. Mas nas barraias também havia ali em Almendra aqui uma... Central? Não, não era minério, era assim num terreno. Umas coisas de minério. E trabalhava lá muita gente. Houve aqui também, não sei se a senhora já se lembra ou tenho visto, onde ele chamou aqui o ferro à mina que até já começaram a dizer que tornavam a abrir. Eram umas minhas muito grandes. Aqui no Carvalhal, chamam-lhe Carvalhal, não sei se já lhe contaram. Também empregava ali muita gente. Até dizem que vai abrir outra vez, mas abrirá ou não abrirá. Mas empregou ali muita gente, sabe? Naquele tempo presto ali já vinha muita gente de baixo e tudo calhava. Ali já consumia ali muito trabalhador. Até dizem que lhe fez ali faltar aquilo que dava ali muito trabalho. Melhor, é? Sim. Melhor por um sentido está, por outro não está. Sabe por razão porquê? A gente agora vive melhor. Tem mais condições de viver, mais condições de viver. Tem mais dinheiro, tem mais tudo. Saíram para o estrangeiro, ganharam por lá dinheiro. Esta gente que era mais pobre saiu para a França e ganharam dinheiro. Compraram aqui propriedade, fizeram casas novas, boas. Mas por outro está pior, sabe? Porque não tem gente. Não tem gente nenhuma, praticamente antigamente. E está aqui um deserto da Canara. Não tem gente, pronto. Não há gente nova. Fiz tudo embora. Fiz tudo embora. Acá para aí, 180 pessoas, todas de 80 e tal, anos para cima. E morrer em vez da gente fica aqui sem ninguém. Tchau, tchau, tchau. Amém.